Eu vagava neste mundo Então a porta aberta E o homem estava perto Então eu parei pra ver Era um homem de branco Com seu rosto igual um santo Era mesmo o Senhor E o gesto que fazia Que a mim ele dizia Vinde a mim, ó pecador A porta da salvação Hoje ainda perto está É a porta que Deus abre Homem não pode fechar Porta aberta continua E uma voz bem perto soa Convidando os corações Deus não cessa de avisar Que a porta vai fechar E muitos em salvação Hoje há oportunidade Amanhã pode ser tarde Aonde tu vai ficar Quem avisa é o Senhor Deus não ama o pecado Mas Deus ama o pecador A porta da salvação A porta da salvação Hoje ainda aberta está É a porta que Deus abre Homem não pode fechar Homem não pode fechar Homem não pode fechar Homem não pode fechar